Vamos lá, continuando ali o nosso mês de maio, tá? Lembrando pra vocês que vamos continuar em casa, vamos continuar nos protegendo, usando a máscara, de preferência não sair, né? E usar bastante o álcool gel também pra se proteger. Vamos continuar com os nossos movimentos e variações e hoje a gente vai trabalhar o martelo, tá certo? Vamos fazer o aquecimento, aproveitando nossa ginga de sempre, né? Que já é um exercício pra aquecer, pra alongar. Aquece direto na ginga e vamos fazer essa variação aí do nosso martelo, tá bom? Vamos lá? Troquem a ginga de direção na própria ginga, tá bom? Então vamos lá, ó. Gingando, volta do lado. Debaixo do chapéu de curo moro, eu mora, meu pai. Minha família toda debaixo do chapéu de curo moro, eu mora, meu pai. Minha família toda debaixo do chapéu de curo moro, eu mora, meu pai. Minha família toda É bom vaqueiro Amarro foi lá no corral Bom vaqueiro É bom vaqueiro Amarro foi lá no corral Bom vaqueiro É bom vaqueiro Amarro foi lá no corral Bom vaqueiro Amarro foi lá no corral Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo do barco virar Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo do barco virar Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo do barco virar Eu não tenho medo de andar no mar Eu só tenho medo do barco virar Segura o tom da canoa, meu amor Segura o tom da canoa não virar Mas é o vento É isso galera Sempre descer Vou rodar na ginga A caminheta bastante assim A caminheta de braço A caminheta de braço A caminheta de perna Tá bom? E a garunga A parte específica Bora lá com a variação do martelo Primeiro vamos fazer o martelo com a perna de trás Tá bom? Ginga Sem parar a ginga Martelo com a perna de trás Tchau 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 Martelo com a perna de trás O bote do mar P conditions Martela com a perna de trás Tem areia Tem areia Tem areia No fundo do mar Tem areia Tem areia Continua batendo o lado da frente A gente bate o martelo para o pé atrás Tudo bem? Esse é o quanto para o pé na paralela Esse bate o martelo e o pé atrás Sempre observando a posição do braço Na hora que você chuta Com proteção e na finalização Terminar sempre na ginga Martelo de chão Fintando, avançando e batendo a perna da frente Tá bom? Marcando o chão Batendo a perna de trás Voltando até na trás Que som é esse menino Vem do lado de lá Que som é esse menino Vem do lado de lá É o peito velho que vive no mundo a tocar É o peito velho que vive no mundo a tocar Ele toca instrumento menino Instrumento legal E o nome do instrumento menino Dando continuidade Nós vamos fazer o martelo passante agora Tudo bem? Eu vi menino e menino Eu vi dessa maneira Eu vi menino e menino Eu vi dessa maneira O velho tocava os moleques Jogava capoeira O velho tocava os moleques Jogava capoeira Mais uma aliação O martelo Fintando a fechada Tá bom? O martelo finta a fechada Rápido em tela Nino e menino Sei que é fundamental Você é brasileiro Joga capoeira E toca A beira em mão Você é brasileiro Joga capoeira E toca A beira em mão E é isso, galera. Continue treinando. Não pare de treinar. Em casa, assim, parados, não. Não se esqueçam. Tá certo? Enquanto a gente não retorna para as atividades presenciais, vamos continuar treinando em casa. Vamos fazer um movimento. Vamos exercitar.